Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Martin Digital Angola, onde na verdade o nosso objetivo é agregar valor para você, estamos mais uma vez aqui para o nosso segundo vídeo da série, 4 formas de como ter um cartão Visa em Angola, você que está em Angola e gostaria de fazer compras online, como essa senhora que está aqui, ela tem já os seus cartões aqui, você quer fazer compras online, então nestes vídeos eu vou ensinar a você do passo a passo, conforme eu já havia prometido, a primeira forma é que você precisa ter um cartão de um banco, dos bancos comerciais, então aqui eu vou ensinar o passo a passo de como ter cartão dos bancos comerciais, em Angola e também é a mais barata dentre todas, ok? Então, você assistiu o vídeo anterior, se ainda não assistiu, debaixo da descrição deste vídeo aqui também, no cara está a passar o vídeo da série anterior, tá bom? Eu espero que este vídeo possa te ajudar, então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá, para ter um cartão nos bancos em Angola, primeiro passo, o passo a passo, o primeiro passo é ser cliente dos bancos locais, você precisa ir aos bancos, cada banco tem os seus critérios, eu não posso aqui taxar especificamente que o banco A, B, C, D é assim, cada banco tem o seu critério, tem as suas políticas de como fazer, tá bom? Então, você tem que ir ao teu banco, domiciliar uma informação pertinente, todos os bancos emitem cartões Visa, todos os bancos, uns com burocracia, outros sem burocracia, dias, uns com viagens, outros sem viagens, entre outros, tá bom? Então, por isso é que eu vou falar de um que eu acho que é mais fácil, eu acho, e também o milênio também é mais fácil, também eu acho, tá? Vai lá se informando do seu banco, e atender os requisitos desse próprio banco, os requisitos vão lá deixar, vai para lá, então, eu daqui, como eu disse, não é? Você tem que atender os requisitos do banco, vai para lá e se informa, mas eu vou falar aqui de um banco que eu acho que facilita bastante, não é? Eu faço, eu tenho cartão de lá, meu cartão já expirou, tenho cartão do banco, só é meu, então, já expirou, eles me deram, e como já terminou, daí, eu já não vou fazer os roupas de segunda via, tá? Primeiro passo é ser um cliente do banco, você precisa ser cliente lá do banco específico, tá bom? Depois de você ser cliente do banco, você deve ter 115, no mínimo 115 dólares, para que eles possam fazer esse mesmo carregamento, carregamento de dólares, não estou a falar com anzas, tá bom? Não estou a falar com anzas, tá? Você precisa ser 115, se você depositar os 115 dólares, eles fazem a emissão do cartão Kumbu, tá bom? E depois disso, depois de um tempo, você vai receber um e-mail, um ponto panor e-mail para você usar, e a ativação é feita, mais ou menos, em um mês, se você tiver dólares. E para esse efeito, também, os salários têm que ser domiciliados lá no banco, só, tá bom? Se você ainda não foi para lá, vai lá e se informa, e você consegue ter este cartão Kumbu, tá? Então, para além do cartão Kumbu, e outra coisa, outra informação, eu nunca dei essa informação, você sabia que nos teus cartões visas, tanto de débito como de crédito, porque se é um cartão de crédito, é um cartão pré-pago, você pode receber dinheiro do exterior para Angola? Você pode mandar, porque existem algumas plataformas que mandam dinheiro do exterior para Angola, você pode mandar pelo teu cartão Visa, eu já fiz isso, e funcionou no meu cartão anterior, recebi 300, 200 dólares dos pagamentos que eu tive da internet lá do exterior para Angola. Então, é possível também fazer isso, tá? Além, no banco só, além da rede Visa, também tem a rede Mastercard. Na rede Mastercard, eles têm aí os cartões de 25, de 50, de 100, de 100, sim, 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 de 100 mil, tá? De 25 mil, você deve ter, no mínimo, aí, quase 20, 30, 37, de 50 você deve ter pelo menos 75 mil e de 100 você deve ter pelo menos 125 mil então este cartão é um cartão pré-pago, qual é a diferença entre este aqui recarregável, o Kumbu, Visa e o Mastercard, no banco solo o cartão Mastercard, se você reparar aqui por baixo está escrito o seguinte, não recarregável quer dizer que você usa depois do uso o cartão fica inválido, já não tem mesmo validade para ter esse acesso você precisa ser cliente do banco e aqui no cartão Kumbu, se o seu dinheiro acabar, você pode ir lá novamente e recarregar sempre que quiseres então, você vai ser cliente do banco, não precisa ter o salário domiciliar basta ser cliente, você pode solicitar lá este mesmo cartão de 50 já solicitei, funciona muito bem, depois você recebeu um e-mail para você usar a ativação é feita em pelo menos duas semanas, se você estiver por exemplo lá, você quer ativar de 25 mil quanzas, você vai ter normalmente tá bom? então, temos aí a dica de como ter um cartão Visa em Angola pelo banco solo para mais informações se você tem quer receber os detalhes aqui debaixo da descrição eu deixei aí o link do banco solo ele tem os requisitos de como você ter o cartão Kumbu este é o site do mesmo banco solo olha só eles no Natal fizeram oferta na abertura da conta da comissão para os antigos combatentes os nossos clientes até 30 a validade até 30 de novembro de 2021 quer dizer que você eles vão fazer uma oferta de Natal não? você se abrisse se abrisse uma conta eles te dariam estes cartões Mastercard daqui é uma promoção que eles vão fazer até 30 de novembro de 2021 não sei se continua ou se não mas aqui tem os requisitos debaixo da descrição vou deixar este link aqui tem os requisitos para você ter o cartão Mastercard Kumbu não recarregável e o Mastercard Kumbu carregável bem a pergunta é este vídeo valeu a pena ou não valeu? se valeu a pena então deixa aí os comentários para nós podermos continuar a fazer o nosso vídeo no canal Martin Digital Angola espero que tenha ajudado obrigado por assistir Martin Digital Angola inspirando você estamos juntos valeu até o próximo vídeo de como ter o cartão visa pela 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 via dos cartões virtuais valeu que Deus te abençoe você é uma benção para mim valeu até já tchau 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 tchau